E aí Ah vou hostar o Fundo A que eu sou chato Aqui já vem aí ó Vai ficar no meia aí Solim Pô copiei Bomba de fumaça Fundo A um Quem que ta base cara Meu Deus Quem que ta base nativa ai Dois de alto fundo A Você ta nativa Eu to no A Olha meio ai Eu vou ir pro A Tá rushando Boa Double kill Clash Onde que ta? Bi 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 Ae meio 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 Boa Tá na base Entrou 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 Passou pro lado do mundo Eita Caralho Caralho Eita Ele Lusca Ta aqui ta aqui Ae botão 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 Apóta aí Toa Olé Como é que tá a marcação? Pronta pro combate Pode ficar um meio, tudo sem nosso ódio Eu vou ficar meio aqui Quem é que ainda tá inativo mano? DJ DJ tá inativo Ah o DJ saindo no B Eu fundo A E faleceu Caralho nem vi Tem um meio Lá na base eu acho, nem vi Tem um cara Tem um cara DJ 2 DJ começa o beta E sai cara Naty Caralho, me enxerga mal Tá rachando aqui Tá querendo o flash aí caralho Ó o meio aí ó, protege o O DJ aí Se der Passou hein Pegou Tá tudo fundo, tudo fundo Três aí Saulen, três Deu a cara Boa Tem um diapo, primeiro Vai adiar DJ acordou Já estão no bomb já Tem um meio Dois no bomb Não vai nada Foi a bomba Pulou janela. Boa. Baranda. Nunca vi DJ perder um X2. Vou ver agora. Encontrei a bomba na área A. 82. Se não tivesse trocado ia matar. Mais um clique. Vou ficar meio. VACILO, cara. Um no meio, vacilei. De novo DJ, nativo? Nossa. O DJ não ficou aqui. Ah, tá. Você que tá reinativo de novo. Olha a bomba. Batei. Fez tão base. Vou ver se cê é 4 doro pro aqui. Não. Eu vou rodo a head out. Boa. Baranda. Ah, fundo A. Baranda 1. Baranda 1. Pegou a barra e te... Tá caindo. Tá na neta. Um B. Um entrou no B. Entrou ainda não, tá? Boa. Esse tá no B, 10k. Tá no B. Tá miado, eu acho. Eita. Aê. Horrível. Boa, boa. Ok. Vamos pra cima. Bomba de fumaça. Granada de fumaça. Vc agora aqui. Acho que tem 3 funda. Boa. Ai, você não ajuda. Oi, oi, oi. Oi a bomba. 40, 13. É uns já avançados ali esse nessa caixa de boa. 315 do... Acho que tem um carneiro, tem um carneiro de alpe. Ah lá, tacanei, tacanei, tacanei Boa Boa Isso aí, isso aí eu acho que tava varanda Não, tem não, tem não Ele gosta sempre de ficar no meio, aquela DX Tem não, tem não, tá B Deve tá B o base A, base tá não A B Deve tá dentro do bom Tá, tá lá no, tá lá no Manjada Manjada é lá do Caxel, lá do Caxel Boa Boa Eu acho que é A, viu É B junto É B, é B, ninguém responde não Eu ia falar B e falei A Tem outro B Eu sou chato Entrou B, entrou B Boa Boa Vai entrar agora, vai entrar agora Tá B, tá B, tá B Boa 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 Tá B, tá B Meio lá na base dele Boa Ah, foi pro fundo, foi pro fundo, foi pro fundo Eu pôo a K, voltou meio, voltou meio, tá olhando no meio Tá não, não, deixa eu ver aqui qual ele tá, 10K, pra esquerda tudo aí nessa caixa ali do fundo A. Tá não. Vai lá pro A. Vou olhar o fundo A que meio tem, né? Nossa, a menina tá olhando. Chega lá no meio. Tá lá. Ah, tá. 79, tá... Carneiro. C4 tá na base. C4 tá na base, C4 tá na base. Tá na direita aí, Saulinho, bem no comecinho, primeira coluna da direita. É. Aí. Vai voltar a base pra pegar C4. Aí, tão voltando a base, tão voltando a base aqui. Janelinha, janelinha. Um, dois bases, dois bases. Foi A ou B, dá pra ver? Foi B, foi B, foi B. Vai CB, vai CB. Pega pelo menos um aí já. 65 do WS. O Best já morreu, Best? Já. Já. Varanda. Varanda. Só um varanda. O outro deve ter de fundo. Acho que o outro tá dando fome lá já que eu vi. O usuário se juntou no seu canal. Voltou. Smoke aí, ó. A bomba foi ativada. Quem tá na minha conta? Melhor. Quem deixou o menor pra na minha conta? Tá bom, tá bom. Vou arruxar o fundo A aqui comigo, bora. Vem aqui, mais um. Tá acabando aí, cara? Bata dois. Acabou o lugar na minha conta. Aí sim. Tem ninguém. Ah, tem um. Tem um, tem um. Já era. Ah, foi legal. Vai até a mirada base. Tem outro? Ninguém meio. Quem tá beta, quem tá beta? Tem base, tem base, tem base. Tem base, boa. Quem tá beta, boa. DJ, Lennon, DSK, Saolin e DJ. Eu, Lennon, DSK, Saolin e DJ. Eu, Lennon, DSK, Saolin e DJ. É cinco ou seis? Cinco ou seis? Ai. Segura, segura agora. Vai ser sete agora. Vai ser sete agora. Não, divide, pô. Sete não vai ser. É, dividi. Tá base ainda. Tudo fundo, tudo fundo, tudo fundo, tudo fundo. Três. Deixou? Tá, um tá avançando. Não, calma, calma. Eles tão mirando ainda. Vão começar a avançar. Eu vi uns três lá. Não sei se tem mais não. Ai, base. Tem outro aqui. Dois na base. Dois na base e três de fundo. Não tem nenhum de AWP no carneto. Caraca. Viu a bala, viu a bala. Ai, mais um, mais um, mais um, mais um. Tá voltando base, tá voltando base. Um de HP, ó. Tá um miado. Aí, cata aquela calinha. Setenta e sete desse vissauce. Vinte e dois. Ih, correram. Aí, correram? Ainda bem, quero jogar na minha conta. Rala, Valmir. Peraí, 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 peraí. Calma. Vamos ver se corre. Ó o falador, três barra oito. Granada de fumaça. Valmir, né? O cara que tava falando. Meu Deus, tá muito ruim. Tem um meio e um fundo alto. Um de novo. Dois fundos. Eita, sete de AWP. Avançando, avançando, avançando. E o Kinovac falou, velho. Eu não orava. O quê? O dois fundos, o dois fundos. Boa, mais um. Itanal. Missão bem sucedida. A vitória nova. Igual o Valmir. Fala muito, mata nada. Igual, não vou nem te responder agora. Granada de fumaça. 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 O cara tava. Ruxa, ruxa, ruxa. Base deles aí. E a... O... Olha a bomba. Apera, FB, FB. Tá amando, tá amando aqui. Nessa escada aí. Ô, tá no bomba, tá no bomba, tá no bomba. Bombear? É. Tá no bomber. Boa. Ah, é bom ruxar, ruxar o meio. Vamos puxar a porta meio aqui logo. Granada de fumaça. Boa. Vai ser x quanto? Sei não. Foi. Granada de fumaça. Dedos, moleque eu jogo no zero. Se tá jogando lá do outro não era eu não. Tem aí no fundo. Era o... Era o Novak, esqueceu. B tá limpo. B tá limpo. B tá limpo. B tá limpo. B tá no fundo. B tá no fundo. Fundo A, né? Isso. C4 tá na C4. Parnero não, hein. Boa. Boa. Tem o aluno. É, tem o aluno. Deve ter sim. Bora bem, bora bem. Salve aí pro MT é o bicho. Bomba de fumaça. Granada de fumaça. Granada de fumaça. É. É o bicho ruim. Tá no flash aí, caralho. Tá varanda. Varanda. Caralho. Ah, caralho. Veste aí. É que cê tem que ver Bard no modo Heróis X, viado. No meio, tem dois. Pega o C4 aqui ó. Pega o C4 aqui ó. Pega o C4. Pega o C4. A bomba foi plantada na área B. Dá o bichão mesmo, hein, doido. Dá cara não, dá cara não. Ah, entregou, mano. Um na porta e um na janela. Porta e janela. Que bala. É highlight, Mela. Valeu. Valeu, valeu. Valeu. Tem bala que cê deu naquele do portão? A bomba foi desactivada. Aham. Ah fala, quem te ensinou? Acabou brincadeira. Granada de fumaça. Granada de fumaça. Olha a bomba. É um A tem. Varanda também. Varanda tem dois. Ganela B, janela B, portão. Ah, costa, 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 costa. Vai ter x8. Costa, varanda. Ou quatro contra quatro. Boa, Saulinho. 2x4. 2x4. PC não roda não. X8 vai ser meia hora pra achar. Aonde? Tá no B, B. O B é feioso. Ainda quando a China perde. Varanda, eu acho. Ai, não, não, não. Varanda é o... A ponte B. Ah, ponte B. Ponte B, pra direita, pra direita, pra direita em cima. Pega C4 e vai. Ele deve tá dando B aí. Donau de Tsubasa nos amigos. Ele que mandou o convite. É mesmo, é? Fui o jogo pro Flamengo. Vi. É mesmo? Coloquei o Ederson. Mentira. O guerreiro deve tá tirado menos. Achei ele shake. Vai ficar dando a vida mesmo, DJ? Calma aqui. Yuri, segue Yuri. Já logou. Calma. Segue, segue, segue. Segue rápido, Yuri. Ah, ele não logou ainda. Quê? Sabe como que é o nick do Diego agora? Como? Diego Balanzo. Sabe como que é o nome do clã? Tome tomo. Tome tomo. Tome tomo Не nor vejo só. Tome tomo nila, tome tomo tomo em la espada we are. Música Legendas por TIAGO ANDERSON